Novinha danadinha olha o tamanho dessa bunda Quando embraza tudo o Elen Pini joga a bunda Novinha danadinha olha o tamanho dessa bunda Quando embraza tudo o Elen Pini joga Eu te falei que eu ia chegar Hoje é sem agonia, hoje é o aniversário de nego Hoje é sem agonia Adelson Pagodão Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Joga, 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 joga E atora, vai, vai, vai E ele, gol, checa, 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 checa Para me gostou do rock Joga, joga, joga Joga, joga Joga, joga Lucas, pagodão Que parada é essa de Uniclube? É o CRD Jogar Jogar, jogar Jogar, jogar Jogar, joga Jogar Jogar, jogar Jogar Jogar, jogar Jogar Jogar, jogar Jogar, jogar Jogar, jogar Vini Senna Jogar, jogar Jogar, jogar Jogar, jogar Jogar, jogar Jogar, jogar Barraca, cantinho das ostras Barraca, cantinho das ostras joga 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 bem com os colos do vá Joga, joga, joga No sonho do bicho do anime Joga, joga Prepara o bumbum Essa é a do bumbum Vai, vai, vai Prepara o bumbum, vai Prepara o bumbum pra jogar Isso, prepara o bumbum, vai Isso, vai, vai Diego Moreira Tatu Agora joga sem parar, bora Rick, bora Breno Joga, joga Joga, joga 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 Bora Jessica Joga, Joga Joga, joga No sonho do bicho do anime Joga, joga Joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga Joga, joga, joga Serra Alta! Ô Diogão! Anderson Lima! Jojo, seu boga! Vinicel! Balmatos, cadê você? Morra! Joga! Joga sua vida! Joga! Vem! Vem! Cid Smarini Joga! 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 Joga!